Fala galera, meu pai dele, meu pai é Bethano Mrs. do Brasil e meu canal hoje eu estou aqui em um vídeo para desejar você ter um Feliz Ano Novo, muitas felicidades, muita saúde, muita paz, muito amor à vida de vocês. Estamos agora no 2020. Esse 2019 foi complicado para muita gente, que eu sei, mas que Deus quiser nosso 2020 vai ser muito melhor. Acreditem em tudo o que vocês sonham, que um dia vai dar tudo certo, beleza? Tudo o que vocês não conseguiram em 2019, vocês vão conseguir em 2020, eu tenho certeza, só seguir as suas metas que vocês vão conseguir. Aqui o meu colarzinho de signo é de peixes, vai me dar sorte. Então é isso, basicamente, o que eu queria falar pra vocês, galera, um feliz ano novo e um ótimo 2020 pra vocês, galera. Fui!